MÚSICA Vou no período de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluco Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de...